Pra viver E agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver E agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, meu porto seguro Preciso desse amor FALCO O que é que eu faço com essa dor no meu peito? A minha vida, meu porto seguro E agora Se eu faço com essa dor no meu peito? E agora Agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito e agora, se você é o meu defeito e agora, é você, é você, meu passado, meu presente, meu futuro, você é a minha vida, o meu porto seguro, preciso desse amor, é você, é você, meu passado, meu presente, meu futuro, você é a minha vida, o meu porto seguro, preciso desse amor, é você, meu porto seguro, preciso desse amor, é como eu fiz, Agora, vou tirar a balma da mão, quero ver... Lindo demais! O que é que faz com essa dor no meu peito? E agora, você é o meu defeito E agora, é você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Falcão! Preciso desse amor Pra viver Pedro E agora, tira a palma da mão E agora, o que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora, se você é o meu defeito? E agora, é você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Preciso desse amor Pra viver E agora, tira a palma da mão, quero ver Lindo demais O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito? E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver Pega galera, tira a palma da mão, quero ver Lindo demais E agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito? E agora É você É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver FALCON E agora Tira a palma da mão, quero ver E agora Agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito? E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver E agora E agora O que é que eu faço com essa dor no meu peito? E agora Se você é o meu defeito? E agora É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor Pra viver E agora E agora Você é o meu defeito? Você é o meu defeito? E agora É você É você É você É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro Preciso desse amor É você Meu passado, meu presente, meu futuro Você é a minha vida, o meu porto seguro